Música Olá, bem-vindos ao Desprezo Infinito do Cartoon Network e Nickelodeon Mas basicamente os Cartoon Cartoons e Nicktoons são originais, né? Eles não foram comprados pelos canais para fazer Então a gente não está vendo o canal de TV Cartoon Network e Nickelodeon E sim os Cartoon Cartoons e Nicktoons Os exemplos que foram originalmente feitos por eles de todas as épocas, né? Desde 90 até hoje em dia Então como convidado de hoje a gente tem o rei dos jogos ruins aqui com a gente Marcos Miranda Baguetron do canal Coisas Mais Thales Rego, nosso braço direito da muralha Como convidado de hoje também temos o Victor Peixoto que é o editor do canal Ele vai mandar à distância as respostas dele Olá pessoal, meu nome é Victor Peixoto, sou convidado do Renato Eu sou um artista 3D, mas eu também sou um apreciador de cartons Eu sempre acompanhei os cartons e ainda continuo acompanhando eles por eu gostar mesmo Acho que eles são bem legais Bom, então por primeiro tópico eu queria me passar os desenhos da pré-era dos anos 2000 Dos dois canais A minha preferência é mais pelo Cartoon Network Eu cresci assistindo a Cartoon Network Que o início do canal era pra ser Não só uma concorrência direta à Nickelodeon Que já existia desde os anos 80 Mas principalmente pra ser um canal de reprise dos desenhos do Hanna-Barbera Quando essa fórmula já começou a se mostrar defasada, já ultrapassada Lá pra 94, 95 A Cartoon Network começou a organizar um programa chamado Water Cartoon Show Sim Que foi o que o Brasil traduziu pra desenhos incríveis do show Sim E aí nesse desenhos incríveis do show eles apresentavam diversos pilotos De vários desenhistas que eles contrataram pelos Estados Unidos e tudo mais É, tudo no rapisco, né? Isso E eles faziam um, dois, três episódios Passavam toda, acho que toda semana Acho que fim de semana à noite E o Cartoon Network analisava tudo Analisava a audiência, a qualidade do desenho Fazia pesquisa a respeito E nisso eles escolhiam a ideia dos desenhos E nisso, com esse programa, surgiu os primeiros Cartoon Cartoons E os primeiros Cartoon Cartoons foram os dois cachorros bobos Laboratório de Dexter A vaca e o frango Diego Bravo Eu sou o máximo É, os Cartoon Cartoons mesmo, né? Que chegaram no programa É, os originais Os primeiros desenhos já do Cartoon Network sem ser repriso do Renan Barbera E mais pra frente começaram a vir mais desenhos dos meus criadores De laboratório de Dexter mesmo As minhas superpoderosas E mais tarde começou a vir Samurai Jack A Turma do Bairro Gente de Tartakovsky e Craig McPreygan, né? Sim E, bom Dos originaisões, qual você preferia? Dos originais, o meu favorito mesmo São as meninas superpoderosas E Johnny Bravo Cartoon Network Sim, Cartoon Network até Tinha que assistir na TV aberta Então não tinha acesso a isso Não teve acesso a toda essa informação Eu não consumi tanto, assim Eu cheguei a assistir a vaca e o frango Eu assisti Samurai Jack eu também assisti já era mais velho Um negócio na TV aberta Meninas superpoderosas Eu também assisti Johnny Bravo Você vê um cara bombadão Com o pé todo O legal é que eles eram meio divertidos E dali que eu precisaria saber quais eram Porque eu vi desenhos da Nicky Lodge, o Rocket Power A vida moderna de Boco Que eu achava muito engraçada Você quer uma lista rápida de quais que era? Uma lista rápida Os cartões clássicos do Cartoon Network Praticamente é Laboratório de Dex Minas superpoderosas Johnny Bravo Váquio Frango Eu Sou Máximo Dudu Edu Mike Leog e Coragem ainda é jornalista Até 99 E dos da Nicky Lodge os mais populares eram a Doggy, os anjinhos, sem Stimp, Roku, a Monstros, Rei Arnold, Castores Pirados, CatDog, Rocket Power, Turnberries e o Bob Esponja aqui também em 99 O Cast Doggy eu também assisti muito, muito engraçado, muito hilário De Newton Do Doggy Eu assisti muito na minha infância Que passava na TV aberta Você vê todo o conflito na vida de um adolescente A paixão dele Ele cria uma história em padrinhos dele mesmo Onde o protagonista é a imagem e semelhança dele E o parceiro é a imagem e semelhança do animal de estimação Costelinho Tem cosplay até hoje deles Aham Pensa lá na TV Cultura aí que passou o Doggy Sim O legal é que na TV aberta mesmo também já tinha essa divisão Hoje em dia não tem porque só sobrou SBT passando desenho animado Mas na época em que as principais emissoras que transmitiam desenho Você conseguiria ver os desenhos do Cartoon Network Que eram quase que exclusivos do SBT Porque por muito tempo o SBT teve parceria com o Warner E também por um determinado tempo teve parceria com a Disney Mas aí já usou os momentos O Cruze né? Sim, o Cruze E os desenhos da Nickelodeon eram quase exclusivos da Globo Porque a Globo tinha parceria com o Viacom, o Fox e o mais Detalhe que a Doggy foi vendida para a Disney Sim, a Doggy foi para a Disney A Doggy da época da Disney chegou a passar no SBT Mas a parte mais clássica do Doggy chegou a passar na TV Cultura Que foi na época da Nickelodeon Sim E o da Disney passou no SBT Então mesmo que você não tivesse acesso à TV a cabo Mas você tivesse acesso à TV aberta Você ainda conseguiria ver, conseguiria distinguir O que que era da Nick e o que que era do Cartoon Os anjinhos né? Sim, os anjinhos passavam Teve uma época que passou os anjinhos no SBT Mas depois começou a passar na Globo Que inclusive eles passaram os meus crescidos Foi bem no começo do SBT Eu acompanhei bastante essas animações pela TV aberta Eu não abri a mão de nenhuma Talvez alguma coisa mais chata tipo o Rei Arnold Então é meio que empate É sempre que as vezes somos uma macabate É, empate Esse momento é o que eu faria É um grande discurso Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Eu vou apertar nessa mesa e eu vou dar empate logo Bem, a antiga batalha Cartoon Network e Nickelodeon Anos 90 Nos anos 90 o Cartoon Teve um negócio bem fresco Até porque se não me engano Na criação dele foi a junção de vários cartunistas Que fizeram um canal E o conteúdo tava muito bem fresco nessa época A gente vê por Dexter, Coragem, Coco Vardes Meninas Superpoderosas Deseños geniais Muito bem feitos E com uma pegada muito legal Os temas acho que eram bem abrangentes Dexter era genial Era outro cientista Meninas Superpoderosas Meninas que combatiam o crime Coragem com covarde Um cãozinho que tinha que salvar os donos toda noite Eram várias situações que realmente chamaram muita atenção Pra vários públicos E realmente eram desenhos de qualidade pra época A Nickelodeon também começou com vários desenhos Os desenhos não eram tão abrangentes Acho que os públicos eram mais específicos Dependendo do desenho Por exemplo Você pega Dog, Rocket Power Era uma coisa mais jovial Mais adolescente Ou você pega alguma coisa mais range Tipo, é uma coisa mais adulta Outros desenhos Acho que como Cablan Era um pouco mais infantil Mesmo tendo suas pegadas Acho que tinha bastante altos e baixos na Nickelodeon Mas ela tinha uma sequência muito boa De desenhos Porém, dentre todos os desenhos da Nickelodeon Realmente ela tinha um diamante Que era Bob Esponja Mesmo ele tendo início bem no final Em 99 Ele começou muito bem A ideia dele era genial As características dos personagens eram geniais Tanto é que hoje a gente ainda usa Bob Esponja Como referência pra várias coisas Bob Esponja Ele representa a vida de várias pessoas O pessoal faz essa brincadeira Hoje Tanto é que eles falam Primeiro você começa com o Patrick Depois Bob Esponja Depois você vai pra Lola Molusco Mas o quesito é que Bob Esponja Era um diamante muito bom Suas primeiras temporadas eram fenomenais Dentro de um roteiro tão surreal Mas tão bem feito Que é um desenho realmente marcante Realmente é um diamante Um dos melhores desenhos dos anos 90 Se não o melhor Houve um empate Sinceramente O Carton teve desenhos muito bons Mas a Nickelodeon realmente Com desenhos bons e ruins Ela teve Bob Esponja Que é uma coisa fenomenal Por conta disso Acho que os dois deveriam receber pontos Os dois estariam empatados nesse quesito O Bargatron aí O Marcos falou O Carton começou meio como o boomerang da Warner A Warner já tinha os desenhos As animações que eles Mais estabelecidas já passando no Warner Channel Na época passava Hoje em dia não sei se passa tanto desenho na Warner Channel Era um bichão da Hanna-Barbera Porque na época a Warner tinha Acho que eles tinham um bloco infantil Que eles passavam Fricazóide, Animaniacs e tudo mais O Batman Sim E aí depois o Carton começou a ter os desenhos originais E aí a reprise do Warner Barbera Passou a ser o boomerang E aí continuou O Carton começou como o boomerang da Warner Sim, começou como o boomerang da Warner E eles tinham os desenhos Que realmente não foram pra frente do Carton Tinha aquele do gato que furou a agulha no dedo E ficava Ah meu dedo E ia pra sempre que era canto E na época Rolou mesmo essa competição Porque a Nickelodeon chegou a ficar muito forte Se eu não me engano Os anos 90 foi o auge dos Nicktoons Porque tinha Loco, tinha Rugrats Rugrats na época era um fenômeno Até o Cartoon Network chegar Sim Eu compreendo Eu queria acertar isso aqui agora Nos cartons clássicos Eu compreendo porque a maioria do pessoal no Brasil Preferiu o Cartoon Network Que é os outros desenhos Um detalhe também A respeito do carton ser mais popular Que o Nickelodeon aqui no Brasil Tem que levar em consideração A data que os dois chegaram no Brasil Porque o carton No Estados Unidos Surgiu em 92 A Nickelodeon lá surgiu Se eu não me engano Em 83, 84 Por aí Acho que até antes Sim Aqui no Brasil O Cartoon Network estreou em 95 E por muito tempo Chegou a ser o único canal de desenho Da época Em 97 Surgiu a Fox Kids Para dar uma concorrência E acho que em 98 Chega o Nickelodeon aqui no Brasil Sim Foi em 98 Então quando a Fox Kids Chegou a fazer concorrência com o Cartoon Network Cartoon Network mais tempo Mas a Nickelodeon já chegou logo depois E ficou por muito tempo Ficou bem atrás Até a Fox Kids ser comprada E virar Jetix e tudo mais Aí que ela começou a ter um pouco mais de popularidade Mas de lá pra cá Sempre foi o Cartoon a liderança Do desenho animado Enquanto o Cartoon ele generalizava o humor Para 80% do desenho E 20% tinha uma menção ao estilo de vida americano Tinha um pouco no Dexter Tinha um pouco nas Minas Superpoderosas Então como os desenhos mais populares do Cartoon Eles generalizavam mais o humor É um humor que daqui a gente se identificava mais Tinha pouca menção ao estilo de vida americano O pai do Dexter era tudo de escritório Lá eles estavam zoando que o pai do Madraque era hippie Você tem as Minas Superpoderosas na cidade O prefeito E a Nickelodeon não Ela tinha muito mais Ela puxava muito mais Quase 60% do desenho Trazia pro estilo de vida deles Por isso que nos Estados Unidos inclusive Era bem popular Tinha o Ray Arnold Que é o jovem do Bronx Lá com a gente Os Castores Pirados Era praticamente um estereótipo canadense Do ponto de vista dos americanos O Rocket Power passava na Califórnia Falei isso Realmente Os Castores Pirados Você vê todo o estilo Não é um dos Estados Unidos Você vê que é algo mais afastado Eu gostava mais dos desenhos da Nickelodeon Quando eu era pequeno Tanto que quando eu fui ter a TV a cabo Foi mais ou menos em 98 Então eu peguei meio que já competindo As duas foi mais fácil de eu gostar Eu gostei muito dos anjinhos do Doug e Ren Stimp Ren Stimp até hoje é referência de contracultura Assim praticamente O estilo de animação sujo A maior parte da referência vem do Ren Stimp Inclusive Bob Esponja tem muita referência ao Ren Stimp É, o Bob Esponja de 99 Sim Só de ele estar nessa lista ele já dá uma muquetada nos cartões Sim Mas no estilo de animação mesmo Já coisa até Até Gumball chega a ter referência ao Ren Stimp Nas expressões que eles têm durante o desenho e tudo mais Que vem do Ren Stimp A Nickelodeon pisou um pouco mais na lama na contracultura A Cartoon teve um pouco Mas a maioria dos que ele fez foram os que não continuou como franquia Foi bem um pouquinho O Coragem e o Concovarde tem bastante ainda Mas o Vaco e o Frango Mas em geral eles pegavam mais leve Vamos falar assim Então assim, a Nickelodeon pega e faz nossos negócios um tanto quanto absurdos E essas coisas absurdas também são legais O Cat Dog Era bizarrão A Nickelodeon tinha um tom um pouco mais experimental com os desenhos Menção Honrosa, Megas XLR Que era um anime É um anime, só que americano Sim Então basicamente é isso Os desenhos da Nickelodeon eram um pouco mais americanizados Mas eu gostei mais das Nicktoons Então o meu ponto é pra Nickelodeon Eu fui TTV a cabo mesmo lá pra 2006, 2007 Então já estava na transição dos Cartoon Cartoon originais Pros novos Cartoon Cartoon que já era Manson Foster A gente vai pra esse tópico aí agora A campanha é muito de Laslo Tchouder Vamos pro próximo tópico então A segunda geração dos cartons O Cartoon Network separou mais por geração Nickelodeon meio que tá rodando express São muito antigos os que ainda tão passando E o Padrinhos Magens eles são desenhos que já O Padrinhos Magens vai fazer uns bons Maranhenses de aniversário daqui a pouco Desenho com separado infinito Desenho a 2004 então valendo Cartoon Network de 2004 Os que se destacaram pelo menos Foi Chip na Cidade Grande, Esquadrão do Tempo, Samurai Jack, Robô Jonas, Turma do Bairro, Billy e Mandy, Guerras Clônicas do Star Wars, Mega XLR, Manson Foster, Ha-Ha, Puffy e Mimmy O Guerras Clônicas é o original deles, eles desenharam Por isso que tá na lista E Nickelodeon fez Pelswick, Ginger, Invasorzinho, Padrinhos Mágicos, Mundo Giz, Jimmy Neutron, Rugrats Crescidos, Uma Robô Adolescente e Danny Phantom Pra essa época eu realmente acredito que tem um certo empate Porque nos dois lados tem qualidade O Cartoon Network nos anos 90 pegou a Nickelodeon de surpresa com os desenhos que eles selecionaram pra ser os Cartoon Cartoon Originais Mas a impressão que me dá é que nos anos 2000 a Nickelodeon começou a investir um pouco mais nos desenhos deles Então foi a época que eles surgiram no fim dos anos 90 com o Bob Esponja Eram um pouco mais pra frente, eles surgiram com o Jimmy Neutron, Danny Phantom, Padrinhos Mágicos Acho que o Padrinhos Mágicos surgiu em 2001, Danny Phantom acho que em 2003, 2004 A única desvantagem pra mim na Nickelodeon é que essa foi a época em que a Nickelodeon, além dos desenhos, começou a também investir em seriado adolescente Kenny Kel? É, não, Kenny Kel é dos anos 90, Kenny Kel é dos anos 90, mas começou a vir coisas tipo o Manual de Sobrevivência do Neds E eles começaram a investir um pouco mais em live action, mas o setor deles de desenhos ainda mais continuaram bem fortes E o Cartoon Network continua com a tradição dos Cartoon Cartoons, mas eles começaram a deixar de lado a parte de, por exemplo, que eles tinham os shows que eles apresentavam sexta noite Que era o Cartoon Cartoon Fridays, que é onde eles apresentavam os episódios novos do Cartoon Cartoons E eles começaram a espalhar um pouco mais a programação dos desenhos deles pra bater de frente quando a Nickelodeon tava começando a crescer a audiência Eles tinham até lançado um filme do Bob Esponja E aí nisso eles começaram a investir com o Manson Foster, com o Turma do Bairro, com o Esquadrão do Tempo Sim Com o Chip na Cidade Grande Billy Mendes, com o Sabra Jack Billy Mendes começou com um bloco deles, que era o Diabólico e Sinistro, aí depois o Billy Mendes virou um desenho solo Eles tentaram fazer com a parte do Ivo Conkart É, o Mal Encarnado Que não deu muito certo Pior, eu preferi, na época eu preferia mais o Mal Encarnado que o Billy Mendes Eu também Eu preferia mais engraçado, né? O Mal Encarnado era muito mais legal É, eu preferi o Mal Encarnado que o Billy Mendes Se bem que não confia em mim, eu gosto muito mais do Danny Fenton que dos Padrinhos Mágicos E olha só qual que foi vendido Não, é legal o Danny Fenton Mas Padrinhos Mágicos é, tirando a parte da dublagem nova, é maravilhoso Padrinhos Mágicos, nas primeiras temporadas, era muito legal Minha conclusão é justamente isso Nessa época, pra mim, Cartoon Network, Nickelodeon, empate Padrinhos Mágicos é de que ano, né? Padrinhos Mágicos é de 2001, se eu não tô errado Entra nessa lista do C 2000 ou 2004 Na verdade, você falou uma lista que eu acompanho muito mais o Nickelodeon nisso aí Sim Porque tu tinha uns probleminhas com o SBT na época Não pegava? Achei que eu que tava sem chapulinho O que me fazia assistir Cartoon ao invés de Nickelodeon É que eu detestei a falta da Globo ter cancelado o programa da Angélica Digimon, né, mano? Massacrou o Pokémon, velho E aí, não, vocês me traíram, vou mudar pra Jaqueline, tchau Então, assim, acompanho bastante Uma robô adolescente, você vê toda a questão do drama de uma menina adolescente em algo que não é nem vivo Eles dão uma aloprada invasorzinha Você traz um alienígena que é muito sem noção pra Terra Ele tá tentando dominar, mas às vezes ele só se ferra Né? E só tem uma pessoa tentando deter ele Que é o único que percebeu que tem alguma coisa errada Sim Olha, o invasorzinho é fantástico E foi um dos exemplos mais certivos da Nick E a Nick foi muito filho da puta em cancelar Das listagens que falou aí, da época Eu assisti muito os da Nick São muito engraçados esses da Nick Não dá pra eu dar um empate dessa vez Porque eles arregaçaram mesmo Nessa época Entendi Não dá É Nickelodeon Sem chance pra cartão Nos anos 2000 houve uma transição no cartão A gente percebe Os desenhos eram mais bem feitos Mas acho que por conta disso mesmo Eles não conseguiam manter tanto Porque não tinha um retorno tão bem Eu sinceramente acho que tinha desenhos muito bons Como A Turma do Bairro Samurai Jack Mega XLR Mas a aventura de Billy Mad Mas tirando um ou outro Eles ficaram muito underrated Eles não ganharam tanta popularidade Independente dos motivos Mas ainda acho que foi uma época boa pro cartão Não tão boa quanto os anos 90 Mas que ele conseguiu se manter Em contrapartida a Nickelodeon Tava com coisa bastante forte Entre o Danny Phantom Jimmy Neutron Invasorzinho Que eu acho que eram desenhos muito bons Que faziam contrapartida com os desenhos do cartão Porém a Nickelodeon estava com padrinhos mágicos Que era um outro diamante Entre os cartões Era um desenho genial Como Bob Esponja Muito bem feito Com personagens muito bem feitos Muito elaborados A história também As histórias em gerais Entretinham muito bem E bem Não é à toa que ele é um dos melhores Porque ele passava em três canais na época Passava na Disney Channel No Jetix E na Nickelodeon Era uma saturação Mas Não tirava o quão bom o desenho era Por esse motivo Acho que nessa época A Nickelodeon Ela venceu O cartão Mais pelo lado de ter desenhos mais fortes E também ter esse diamante Do que Por ela mesmo Os desenhos do cartão eram bons Mas acho que não conseguiram chegar lá Mencionar um fator que eu acredito Mais do que dos dois canais Um momento na história Que de dois mil e dois mil e quatro Na minha opinião É a época que tiveram os melhores desenhos Em todos os sentidos Dos dois canais Que foi um momento Onde eles já não estavam mais Em uma garagem Tipo fazendo desenho genérico Sinto como um desses Que você pega um episódio A qualquer momento E consegue rir Ou seja Você conseguia estruturar uma história E ao mesmo tempo Eles ainda não estavam começando A barotear a arte Que é o que aconteceu Nas décadas seguintes Que eles perceberam Que estavam gastando muito dinheiro Com o cartão vamos simplificar tudo Então você vê como a arte é bonita A animação é boa E as histórias são fantásticas Nessa época de dois mil e dois mil e quatro Nos dois canais Diga A minha pergunta O O Guerras Clônicas Você falou Aquela animação 2D ou da 3D? 2D 2D Eu vi as animações Da 2D Os combates são fantásticos É uma Mencionosa Embora Eu tenha dado voto É bom pra caramba A Nicolão Aquilo ali foi fantástico Aquelas animações Aliás vocês vão ver nos blocos seguintes Como a Nicolão Meio que continua fazendo isso Ela compra bastante franquia Faz o filme E fica usando as animações Mas são originais da Nicolão Isso eu vou falar no próximo bloco Eu ia dar o ponto pro Cardano e Torque Antes Porque eu gostava Eu gosto dessa safra pra caramba Esquadrão no tempo no caso Quando eu era mais novo Eu não entendia muito Das piadas boas que ele tinha Mas Samurai Jack Mega XZL E Billy Mendy Billy Mendy eu gosto pra caramba Até hoje Mas tem dois fatores Que fazem muito peso Pra empatar Esse voto Que é Podinhos mágicos invasorzinhos Podinhos mágicos invasorzinhos são Fantásticos São fantásticos São razões por que eu dei o voto pra Nickelodeon Você tem o Cosmo com um cara todo aloprado Não dá pra entender Por que que deixaram uma criatura Aquelas cuidando de uma criança São espetacular Esse é o resultado São exemplos de desenho animado São coisas que você vê como o cara Tinha umas viravoltas geniais O tempo todo Padrinho Smart Na hora que ele fala assim Eu queria saber o que aquela barata tá pensando Ele tá mexendo numa geleca no chão Dominação mundial Com quem eu não quero Sai correndo Aí ele volta com uma colher E vai embora de novo Aquela é brilhante cara Brilhante Mas eu vou empatar Porque foi na minha opinião Também a época que o cartão Tava mais forte do que nunca Então seria errado eu pegar esse momento Onde ele tá vindo com tudo E dar o ponto Mega XLR Sim Nessa pegada mesmo Agora o terceiro tópico É de 2005 a 2009 A Era das Trevas Isso mesmo Dos dois canais E a gente vai começar a ver os desenhos Aqui com vocês Os desenhos que foram No Cartoon Network Teve Juniper Lee Acampamento de Lazlo Meu amigo da escola Um macaco Dois desenhos de macaco Por sinal Ben 10 Garoto Skiro Shouder Ben 10 Esforço alienígena Flapjack E Salvo dos Secretos Enquanto na Nick Tinha Avatar Cat Scratch Família X É a Tigre Tá aqui o poder de Juju Segredos dos Animais Smite B Pingões de Madagascar E Fanboy Chum Chum Bom Eu concordo com o Aiken Falar que esse foi o período das trevas Foi um período que eu parei um pouquinho De assistir Desanimado Inclusive foi nessa época Que na minha opinião Os dois estavam tão ruins Que eu Pela primeira vez parei E pra prestar atenção na Jetix Que a Jetix na época Ela tava boa inclusive Sim Porque ela tava boa com Ying Yang Yeo Com Puka Tumor Code Lyoko Star Racers Sim, Code Lyoko O que mais me puxava Assistir a Jetix Ao invés dos dois Era justamente Ying Yang Yeo E a Puka Tinha bastante coisa da Disney Anime Fallen Rangers Digimon Sim Então meu voto vai pra Ying Yang Yeo Também O meu voto vai pro Jetix Dos três Entre Cartoon Network E Nickelodeon Eu escolho a Jetix Porque O Cartoon Network Nessa época Tava sendo conduzido Por um desenho Que era o Ben 10 E a Nick Só tava sendo também Conduída por um desenho Que era a Avatar Entre os dois Eu ia escolher de longe Avatar Porque o Avatar Realmente é um desenho Muito bom É, mas o Ben 10 Tem dois É, o Ben 10 Tem dois Que é o Ben 10 Original E o Ben 10 Agora são cinco E o meu voto Vai pro Nickelodeon Porque eu acho o Avatar Uma obra de arte A Legend of the Rock Depois Mas aí já é outro tema Vai tá no próximo Tópico Eu acho o Avatar Uma obra de arte Sim Mas se fosse livre Mesmo eu escolher Jetix Porque na época A SD fechar e virar o XD Tava bem mais legal Sim Porque os dois Tavam numa situação de decadência Mas então o meu voto Vai pra Link Então a gente vem aqui O Yin Yang Guiou a citação Que ele fez Assistir muito Muito rezado Tá muito bom mesmo Valeu Jetix Realmente nessa lista Desse período Vem 10 Vem 10 Surs aneligenas São Os melhores Com certeza Do Cartoon Network Tem o Sábado de Secretos Que é mais ou menos Não é tão legal assim De referir Eu achei meio chato Meu amigo da escola É um macaco Um pé no sol Ah não Calma eu ia dizer Um pé no mar Ah então tudo bem Então é ali que a gente Tem um Avatar E outra coisa Que se destaca São os filmes de Madagascar Que eu gostei da animação Eu dou umas boacizadas Com aquilo Então isso daí Deixa meio que equilibrado Entre as vezes Negativamente assim Não negativamente É que É mais fácil Escolher o menos É mais ou menos Zero mais ou menos Então assim É que essas animações Se realmente foram muito boas Essas que eu Gostei Que foram boas O Ben 10 foi As primeiras animações Do Ben 10 Foram as melhores Na minha opinião As mais recentes É que eu não achei tão legal Mas vai ser empate Nesse caso Ok 2005 até 2009 Final dos anos 2000 Foi uma das piores épocas Para os cartoons Em geral Uma época em que Não teve tantas coisas boas Não teve tantas coisas Decentes realmente Foi uma época De falta de criatividade Eu vejo Onde praticamente Eram dois desenhos Que mais marcavam os canais No Cartoon Network A gente tinha Ben 10 Eu não gosto muito De Ben 10 Mas não posso admitir Que Ben 10 é um desenho ruim O Ben 10 É um desenho bom Independente do que é Ele começou bem Teve outros fatores O Cartoon saturou De Ben 10 Eu sei Mas ele era uma coisa fresca Uma coisa nova Era uma saga épica Era muito bem feito E realmente Eu acho que teve seu valor O Cartoon já teve coisa muito melhor antes Teve uma gama muito melhor de desenhos Acho que ele não conseguiu se manter Ele tinha desenhos bons Como o Jennifer Lee É, o Jennifer Lee Acho que ele não conseguiu se manter Comparado às épocas anteriores Que ele tinha coisas muito melhores Tinha muito mais a oferecer A Nickelodeon também Tava muito fraca Eu sinceramente Só lembro mesmo De Avatar Além do Jang E isso porque a Avatar É um outro diamante Avatar Era uma história fresca Era muito bem feito Era um novo mundo E as cenas de batalha Luta E dobramento dos elementos Eram fenomenais O pessoal tava mandando Muito bem com aquilo Ele tinha uma pegada mais anime Mas mesmo assim Eles conseguiram Fazer uma tradução Para os americanos muito boa E também acho que os japoneses gostaram Eu não sei dizer isso ao certo É uma obra fenomenal Ele mostra a história de um herói A história do herói Ele começando Crescendo Renascendo E etc Foi um grande marco Não só na Nickelodeon Mas um marco de desenhos O mesmo custo dele Parecendo ser um pouco mais alto Que a média Por esse ponto Eu acho que Novamente a Nickelodeon Ela Venceu O Cartoon Nesse quesito O Cartoon Ele realmente tinha Muito mais a oferecer E acho que Bem dez Só não basta Também acho Que a Nickelodeon Podia oferecer mais Mas Numa batalha Entre os dois desenhos Acho que realmente Avatar Ele venceria Sendo Sendo Alguma coisa Muito melhor Alguma coisa Muito mais elaborada Bom Os desenhos Que vocês falaram Mesmo Foram Tristes Eu não sei Por que eles Se preocupavam Em tentar Criar um Mais competidor Para um desenho Que já era ruim Isso aconteceu Por exemplo Com famílias De agentes secretos Você tem O Sábado Secretos A família X E você tinha O Brotexcologia Também No Géticos Então Por que eles Achavam que Tinha que ter Um desenho De agentes Jovens Para rivalizar Contra o desenho Ruim Mas tudo bem Acho que era Na época Que o senhor Estava na moda Sim O Bendeus Avatar Eram Basicamente Os desenhos Que estavam rendendo E eu acho Que nesse caso A propaganda Se tornou Saiu pela culatra Enquanto A Nickelodeon Deixou quieto Que tinha o Avatar Eles tinham Ainda Bandeus Mágicos Tinha o Bob São Giles Eles não pararam De transmitir Os desenhos antigos Diferente do Cartoon Então eles Estavam tranquilos Então eles não tinham Que bombardear Avatar Além das séries E tudo mais Vocês falaram Deixa o Avatar Passar A gente sabe Que é bom E deu certo Um monte de gente Conheceu o Avatar Eles não precisaram Fazer brinquedo E propaganda Porque isso Foi um negócio Muito bem feito Agora o Cartoon Ele precisou Fortalecer o Bendeus Forçou o Bendeus Isso se tornou Um problema Porque a gente Gostava do Bendeus Até a hora Que ele começou A aparecer Quando você acordava De manhã Eu sou o Bendeus Aí você dá vontade De deixar uma porrada Nesse E foi isso que aconteceu Um desenho bom Que foi Envenenou a gente A gente não queria Mais saber dele E nesse caso O ponto vai pro Avatar Mesmo Por causa Desse Contragolper Agora vamos ver A geração contemporânea Dos desenhos Que são De 2010 pra cá Que temos Symbionic Titan Mutante X Ben 10 Ultimate Alien Robotomia Hora da Aventura Apenas um show Gumball Ben 10 O Universo Steven Universo Clarencio É Clarencio mesmo? Sim, Clarencio utiliza Meninas Superpoderosas Novo de 2015 Ou 16 É o novo Meninas Superpoderosas Aí de 2010 pra cá Da Nikola Jir O Planeta Xim Que é o hipófito De Minel Estão focado no Xim Agora né Tough Puppy Que é o mesmo desenho Do criador de Palenças Mágicas Kung Fu Panda A Lenda de Korra Monstros vs Aliens Breadwinners Harvey Bix E The Loud House Que nos Estados Unidos Até que é bem popular Na verdade Mas é com vocês Eles são o rosa Irmão do Jorão Jorão Também é preciso ver o universo Irmão do Jorão É bem melhor Então Na minha opinião Eu não preciso nem pensar Duas vezes Quem vê essa carta do Network Porque a Nickelodeon Continua na decadência Do filme dos anos 2000 O único que saiu De lá Que realmente presta É a Lenda de Korra E ainda assim A Lenda de Korra Eles não deram atenção Alguma a ponto Da última temporada De ele ter sido cancelado De ter transmitido Só na internet Sim Inclusive eles aproveitaram isso Pra fazer um Puta do impacto Não tem muita discussão A Cartoon Network Chegou Porque o Cartoon Network Viu os erros Inclusive se aproveitou De um erro da Nickelodeon Porque a Nickelodeon Recusou O piloto De Hora de Aventura E a Cartoon Network Contratou eles Pra fazer Hora de Aventura No Cartoon E se tornou O fenômeno Que é hoje Sem falar que O Steven Universo Também é um desenho Que ganhou uma fandom Gigantesca Até inclusive Pelo pessoal mais velho Que tava criticando O Cartoon Network Pelos últimos desenhos O Clarence Otimista Ele costuma ser O menos favorito Dos três Dos quatro Inclusive Porque tem apenas um show Que também ganhou Uma fandom gigantesca É o meu próprio favorito Inclusive Costuma ser o desenho favorito Entre os adultos Porque tem trocentas referências Anos 80 e 90 Os caras jogam E é o melhor amigo Da infância Não é um desenho Pra criança Não é um desenho Pra criança É esse do Bruce Lee E quem não tinha Um melhor amigo Da infância Que podia fazer Todas as suas merdas Toda vez E Também em destaque Que o Cartoon Network Começou a dar mais destaque Pros desenhos brasileiros Porque tem O Irmão do Jorel Que se tornou O maior desenho brasileiro Do momento Que antes era o Pechonato Agora era o Irmão do Jorel E também Tem Sim O maior desenho no Brasil Era o Pechonato Por isso que eu não listei Porque eram os originais Mas tem bastante O Irmão do Jorel Agora é o desenho Mais famoso do Brasil Por enquanto E também tem o que Acho que é Histórias Mal Mal Assombradas Histórias Mal Assombradas Para crianças mal criadas Eu vejo muito desenho Que também é brasileiro O Cartoon Network Pra mim O Cartoon Network Tá no seu momento De segundo auge Sim Que o primeiro auge Foi na época Dos Cartoon Cartoon Originais E dos novos Cartoon Cartoon Da primeira e segunda geração E agora eles estão De novo no auge Com Hora de Aventura Estima e Inverso Apenas um show Irmão do Jorel Cara, eu sou otimista E eles estão encontrando Pouca concorrência A única grande concorrência Que eles tiveram Até agora Teve um desenho Que o Exitou Que também nunca ouviu falar Que tá fazendo sucesso Na Nickelodeon Mas o único desenho Que não é Cartoon Network Que fez bastante sucesso É Gravity Falls Da Disney Sim, é Que também é considerado Um desenho Que se diferenciou Demais da Disney Na verdade a Disney Tá se destacando mais Do que os outros Como o rival do Cartoon Tem o Phineas e Ferb O Cartoon A Disney Channel Tá saindo mais Como concorrente Do Cartoon Network Do que a Nickelodeon Sim Isso porque a Disney Channel Tem aquele visual De Nickelodeon Tem uma série do The Scent Tem um filme chato Da TV E aí um desenho É, ou A questão é que Eu acho que na época De Hannah Montana E tudo mais A Disney Channel Tava muito ruim Apesar do fenômeno Que se tornou Hannah Montana Zack Conde E tudo mais Ainda achava que Disney Channel Tava muito ruim Mas parece que agora A situação se inverteu Sim, uma banda lá em casa É, a Nickelodeon Que tá ruim E os desenhos Da Disney Channel É que tão sendo destacados E que tão batendo de frente Pro Cartoon Network Que lá não é pra crença não É, inclusive Gravity Falls É o equivalente da Disney Ao Steven Universe Os dois são Desenhos, tipo Leves, mas com uma fandom Gigantesca E que é um desenho Até a morte E com um monte de mensagens É, com um monte Se tiver eu ver São desenhos sobre relações Cara Gravity Falls E eu apenas não acho São os meus favoritos Um dos meus favoritos É o Clarencio Muita gente não gosta Do Clarencio Mas pra mim É um dos mais legais Que é o Mutante Rex E o Ben 10 Supremácio e Alienígena Que foram muito bem trabalhados As animações de ação Gumball Esquecendo do Gumball Também Que é muito engraçado O Gumball Ele é algo que eu considero Brilhante A Cartoon Network Conseguiu fazer um desenho animado Onde você tem Vários estilos De artes Num mesmo ambiente Sem parecer algo estranho Eles conseguiram combinar Perfeitamente Diversos estilos O 2D O 3D Fotografia Até que Tem fantoche no meio Eles criaram Uma composição Que você vê Você aceita E você não acha estranho Esse tipo De composição Criaria uma estranheza Você tem um desenho Muito engraçado Muito bem elaborado Em passar a mensagem As piadas que eles fazem Assim Um exemplo É quando ele vê Que o Gumball Apaixonado Fica com corações nos olhos O amiguinho dele O Peixe Perguntando Você tá apaixonado? Não Mas seus olhos Estão com corações É alergia Assim O Kung Fu Panda É uma animação Que É Só A lenda E a lenda de Kuhan Que Poderia falar Na Nickelodeon mesmo Assistir a lenda de Kuhan Você vê Uma perda Da qualidade Numa lenda de Kuhan Em relação a história Quando você Compara com o avatar A lenda de Aang Porque a lenda de Aang Você tem um arco Bem elaborado Para as três temporadas Os três livros Que você tem Toda a evolução Do avatar Para ele derrotar Um único inimigo Quando você chega Na lenda de Kuhan Você consegue perceber Que eles criaram A animação Para ter uma temporada Para ter só A primeira temporada As outras foram Estendidas Daí você passa A ter meio que Uma perda de coerência No arco de história Deles O que deixaria Um pouco fraco A questão da história Você precisa inserir Algumas coisas Para que faça algum sentido Aquela dos espíritos Tem aquela ideia De finalização Da série mesmo De todos os desafios Que ela passaria No final da primeira temporada É meio que Uma curiosidade Para ver o que acontece Com o próximo avatar E depois eles Estendem isso Para você manter A franquia Com o mesmo personagem Eles querem Fazer uma trilogia Puxar ali Que nem Que nem a primeira série Que teve um negócio Contínuo Mas você não tem Uma mesma história Você tem Uma finalização De uma história Na segunda temporada Você tem Uma finalização De uma outra história Na terceira temporada Você tem Uma terceira história Separada Que não estaria tão correlata Assim Você tem um negócio Totalmente separado Você pode pegar Qualquer temporada É um arco diferente Você não precisaria ver As outras E tanto Que tem coisas Que explicaram melhor Na Lenda de Corra Que contradiz A própria série anterior Tem umas falhas Na construção Da série Isso é complicado mesmo Mas catando A outra Da Nick Que eu falaria É o Kung Fu Panda A série Kung Fu Panda É uma série Que eu gosto muito Acho que Dos trabalhos Da Nickelodeon É o melhor Você tem Toda a construção Do povo Você trabalha Todos os outros personagens Você trabalha A emoção Dos outros personagens O povo Causa problemas É isso Ele causa problemas A série inteira É porque No filme Querendo ou não Não dá muito tempo De você ficar mexendo Com os outros caras O filme dele É algo mais fechado Nele Você consegue assistir O filme Sem necessidade Nenhuma da série Você consegue assistir A série Independente do filme Você consegue Trabalhar É um Que nem se for Uma sitcom Eu pego Qualquer episódio Eu entendo o episódio E eu não preciso Do filme Para entender Os episódios Ele é Bem divertido Também A impressão Que eu tenho É que Coloca um negócio Totalmente à parte Na animação Então A animação É um spin-off Da trilogia Do cinema É um spin-off Que deu muito certo E catando Esses pontos Do Kung Fu Panda É algo que deixa Mais forte Em relação A Mickey Acho que Nesse ponto A Cartoon Network Nessa vai o meu ponto Para esse daqui Vai o da Cartoon Network Eu gostei do trabalho Do Kung Fu Panda Ainda mais Mutante Rex É uma animação fantástica Você tem um arco fechado Do Mutante Rex Você vê Toda a passagem Da vida dele Ele perdeu a memória E você vai descobrindo Que essa situação De ele perder a memória Não foi a primeira vez Conforme o tempo Vai passando Você vai descobrindo Muitas coisas E tudo vai se encaixando Você tem uma sequência Muito bem elaborada E a animação é muito divertida Você tem os personagens Que não seriam tão legais Assim como o protagonista Que estão como coadjuvantes Mas sem eles A série não seria tão fantástica São muito ricos Os coadjuvantes De Mutante Rex Então o Cartoon Estava mais forte O Cartoon Estava mais forte E o Supremacia Alienígena Que você tem O período pós-guerra Do Força Alienígena Você tem uma reconstrução Da galáxia E outros desafios Voltando Viu Dex Voltando a ser Um grande vilão Porque você não tem Mais uma guerra Intergaláctica Que é de Soberanas Ele volta Ele vem a fazer Um trabalho De encanador mesmo Na série O Omniverso Não achei legal Quem achou Tá isso aí né É o Cartoon 2010 Até os tempos recentes Novamente Foi uma transformação No Cartoon E sinceramente Os desenhos De hoje Eles são Tão bons Se não melhores Quanto os da época Dos anos 90 Do Cartoon Ele O Cartoon novamente Teve uma gama Muito forte De desenhos E ele teve Especialmente Hora da Aventura Que é Não só um dos Mais populares Desenhos Como um dos Que mais marcam Hoje Como Bob Esponja Padrinhos Mágicos É um desenho Que marca E continua marcando Ele tem Uma gama De temas Muito alta Foi um desenho Que começou bem pequenininho E ele se expandiu De uma forma gigantesca Você percebe Que a construção Dos personagens Teve uma expansão Os personagens Eles começaram Muito simples E depois De um tempo A gente viu O quão complexo São os personagens Da aventura E o tempo Afeta eles também Eles são personagens reais Personagens morrem Personagens revivem Novos personagens aparecem Velhos personagens aparecem É um desenho Muito bem feito É um desenho Muito bem redigido E a temática dele E os temas Que ele puxa É o brilhante Ele é um diamante Do Cartoon Network E foi um desenho Muito inspirador É um dos desenhos Inspirados Praticamente É o próprio Steve Universo Que a criadora Participou Do Hora da Aventura E ela também está fazendo Um desenho muito bom Muito bem feito Que eu acho Que tem uma pegada Muito boa É muito forte O Cartoon também Já veio com Regular Show Que é praticamente Sem máscaras Está puxando os anos 80 Os anos 90 Para chamar Esse público A gente tem também O Incrível Mundo de Gumball Que ele Tem uma mistura De 2D 3D Realiza É uma bagunça Mas Muito bem feito também É uma coisa muito boa Uma coisa que repercute Bastante Em contrapartida Acho que a Nickelodeon Já deu o que tinha para dar Hoje A maioria dos desenhos Bons delas São sequências Ou coisas de resistência Como Tartarugas Ninjas A melhor coisa Que ela teve Foi Sinceramente para mim Legend of Korra E só a primeira temporada Porque Acho que A primeira temporada Ela teve uma ponte Muito boa Entre Legend of Aang E o desenho Mas a partir disso Parece que Descarrilhou o trem É como se Os roteiristas Eles Não soubessem Tão bem O que fazer Mais com a Korra Você vê que Ela não teve Um crescimento Com o Aang Porque o Aang Durante todo o desenho Ele cresceu Tanto em habilidade A sabedoria dele Como também A maturidade Que ele teve Sobre as situações O Aang Sempre foi alguém maturo A Korra Ela foi uma contrapartida Ela sempre foi matura Mas ao longo Do desenho Ela não Obteve Essa maturidade Essa sabedoria Eles Meio que literalmente Destruíram O mundo De Avatar Não só Mataram os Avatares Como O mundo Foi preenchido Com espírito Houve A juntância Dos dois mundos E acho Que isso Foi Horrível Porque Todo O mundo Que a gente Conhecia Todo o world Building Que a gente Conhecia Foi ignorado Coisas Que podiam ser Exploradas Foram Inexploradas O Reino do Fogo Que foi só Explorado De um lado Durante o Land of Aang Ele não Foi explorado No Land of Korra De um jeito Legal Pelo menos Se foi E eu não Assisti Ele deve ter sido Feito depois Da junção Espiritual E bem Basicamente Como eu falei A Nickelodeon Já deu O que tinha Para dar Hoje Ela só Sobrevive A partir De sequências Ela ainda Tem Bob Esponja Ainda tem Padrinhos Mágicos Mas hoje Eles não são Mais a mesma Coisa Eles estão Muito fracos E Para essa falta De renovação Falta de Criatividade Com certeza O cartão Ele ganha Nesse quesito Da Nickelodeon De lavada Bom Como é indiscutível Que o cartão de ator Que voltou com tudo Os únicos desenhos Que a gente realmente Viu se destacar Forte Até a Lenda de Korra Mesmo Você viu mais Os mais velhos Mencionarem a série Na internet Não virou aquela febre Eu gostei bastante O Tuff Puck Que é o feito Do Padrinhos Mágicos O mesmo criador Eu não achei tão legal Quanto o Padrinhos Mágicos O cara não Não conseguiu fazer de novo Essa obra E o Padrinhos Mágicos E o Bob Esponja Que era uma força Então Se perderam muito O Bob Esponja Depois do episódio medieval Nunca mais foi o mesmo E o Padrinhos Mágicos Depois do cachorro O bebê E a redublagem Também ferrou E ele passou um pouco Do problema do Ben 10 Assim também De uma overcomercialização Vamos dizer assim Aliás Aquele filme live action É uma porcaria E contradiz o universo Estabelecido no desenho E aí tem o Drake Do Drake e Josh Por algum motivo Bom Eu não vou nem mencionar Os desenhos da Cartoon Porque eles são bons Eu acho que Não tem dúvida Apenas um show Hora de aventura Que vocês falaram Tão uma febre Praticamente O Graffiti Falls E o Fines de Febre Alguns desenhos da Disney São os únicos Que ainda conseguem Sobreviver Vamos dizer assim Com a criança O Cartoon do Drake Mas eu Assim como eu disse Que eu entendo Por que as da Nick Foram mal sedidas No passado E porque as pessoas Prefiram Cartoon Eu também vou mencionar Por que eu entendo Por que a Nick Tá fraca agora A Nick Ela escolheu Deixar de ser um Peixão num laguinho Pra ser um peixe Um pouco menor Num oceano Ela foi pro cinema Foi a partir daí Que elas trabalharam Em Rango Trabalharam nos dois filmes Do Bob Esponja Trabalharam na Starter O Gas Ninja E o estúdio de animação Da Nick Lund Tá mexendo com Muito mais coisa Na verdade Ela pode estar Até fazendo mais dinheiro Do que a Cartoon Tá fazendo Mas como não é Cartoon é Turk vs Nickelodeon E se Cartoon Cartoon vs Niktuns A Nickelodeon Não tá mesmo bem Na fita Com os desenhos animados Original Eu não tenho por que Dar o ponto pra ela E na verdade Se eu fechasse dando ponto Pro Cartoon Simplesmente agora Ela ia perder Por um ponto Pra Nickelodeon Mas eu vou usar Meu poder de dono Do canal e do programa E eu vou empatar os dois Porque os dois São espetaculares Tiveram boas épocas Por causa da Nickelodeon Não tá tão bem Agora E eu acho que Eu gostava mais Do clássico dela Do que a maioria Das pessoas Mas em geral Eu gostei das duas Muito de 2004 Que foi o Axe Vejam Sabe A qualidade da abertura Da arte Do Samurai Jack Bilim Invasorzinho Vocês vão ver Que eu tô falando De ser diferente De ver algum desenho De hoje Comparado com o que eles eram E elogiar Que os desenhos De hoje Pelo menos não são Da Era das Trevas Eu acho que eles Voltaram a se importar Falaram Pô as pessoas Estão assistindo E não são imbecis Então vamos parar De fazer besteira E vamos trabalhar Na história Trabalhar com a arte Então Em parte Os dois canais São ótimos E que eles continuem Espero que a Nickelodeon Se lembre dos desenhos Animados dela A gente gosta Dos filmes Rango É uma das animações Que eu mais gosto Mas é Desenho é legal também Então é isso aí A cartão editor Que em Nickelodeon Empatou E até o próximo episódio Eu queria agradecer Vocês pessoal Renato Por terem convidado Eu curti bastante Essas comparações Entre os dois canais Que foram canais Muito fortes Canais que eles Batalharam entre si Bastante E foi interessante A gente rever Os cartões O impacto Que teve na gente Durante todo esse longo tempo E os altos e baixos Obrigado